Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos, sem rancor, A emoção acabou, que coincidência é o amor, A nossa música nunca mais tocou, Pra que usar de tanta educação? Pra destilar, terceiras intenções, Desperdiçando meu mel, Devagarzinho, flor em flor, Entre os meus inimigos, beija-flor, Eu protejo teu nome por amor, Em um cor de nome beija-flor, Não responda nunca, meu amor, Pra qualquer um na rua beija-flor, Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, Dizer segredos de liquidificador, Você sonhava acordada, Um jeito de não sentir dor, Prendia o sol e aguardava o mundo amor, Prendia o sol e aguardava o mundo amor, Dizer e aguardava o mundo amor, Prendia o sol e aguardava o mundo amor, Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho